Fala pessoal, beleza? Eu sou o Sean Motton, sou profissional de Educação Física, fundador aqui do canal Força do Troll Estou aqui de volta para continuarmos a nossa série Erros Comuns no Trânsito de Força Hoje para falar sobre o erro de falta de foco no objetivo Só lembrando que anteriormente foi falado sobre o erro de pensar em grupos musculares Então depois que eu acabei esse vídeo, dá uma olhada no vídeo anterior e também os outros vídeos dessa série, beleza? E aproveitando que tá por aqui, faz os trânsitos aqui da plataforma, né? Deixa o like, se inscreva caso você não for inscrito e compartilha esse vídeo Se quiser ajudar o canal de outra forma, tá achando o fixo aí na tela Já vou agradecendo a todas as pessoas que estão contribuindo e têm ajudado muito o canal Para mim continuar a trazer vídeos aqui, então meu muito obrigado Mas está na hora de nós irmos falarmos sobre o erro da falta de foco nos objetivos Uma coisa que nós temos que deixar claro é que o objetivo para qualquer trânsito de força Ou seja, em qualquer nível, é incrementar a produção de força ao longo do tempo Através do acúmulo do estresse Progressivo, né? O acúmulo do estresse progressivo ao longo do tempo Mas assim, de um ponto de vista geral, fazendo direcionamento dos objetivos Na fase inicial do treinamento, os iniciantes O objetivo do iniciante é automatizar, aprender primeiramente E automatizar a técnica do movimento nos grandes exercícios básicos Porque são baseados no padrão de movimento normal Que envolve uma grande quantidade de massa muscular O que permite tu levantar mais peso E que são progressíveis por muito tempo Talvez para sempre E progredir, ou incrementar o peso Em séries ali de 4 a 6 repetições Por que de 4 a 6 repetições para iniciantes? Por que menos? Vamos saturar o sistema nervoso central antes da hora Porque vai ser uma intensidade extremamente alta E se for mais, muito mais, né? Do que 4 a 6 repetições Nós iremos acumular mais metabólicos Mais fadiga O que pode deteriorar a técnica do movimento Nós queremos automatizar um bom padrão de movimento Nós não queremos fazer com que o indivíduo aprenda A fazer a técnica errada Toda jogada, vamos dizer assim, né? E aqui nós teremos todos os ganhos possíveis De hipertrofia, força básica, força máxima Resistência, potência, flexibilidade Tudo, 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 tudo Por causa que o limiar de rompimento da meostase Uma pessoa que está usando o treinamento Para iniciantes e que consegue progredir Baixa Então qualquer estímulo vai ser muito efetivo para tudo Exemplos claros aqui de programas de treinamento Para essa população, né? Para iniciantes É Strongleaf 5x5 e Stashing Strain Então se tu está usando um desses programas Ou algo parecido com isso E está tendo resultado Não precisa se preocupar com nada Tu vai ter os melhores resultados possíveis em tudo Com um simples programa básico De força básica Já intermediários O objetivo, né? Do programa para intermediários É a definição bem clara do objetivo específico Porque assim Depois que foi feita a fase inicial do treinamento Tu já não vai ter mais resultado em tudo Tu vai precisar começar a direcionar mais o treino de acordo Com o objetivo que tu tem em mente Então tu quer melhorar, por exemplo, a força máxima Tu vai ter que direcionar o treinamento para ganho de força máxima Vai ter que manipular as variáveis para isso Se for para hipertrofia Vai ter que manipular as variáveis do treinamento nessa direção Aqui, então, tu vai ter ganhos específicos Naquela direção aqui A escolha que tu fez E a metodologia é na direção dessa escolha E pode ser, né? Que tenha algum ganho geral também Outros ganhos fora aquele ganho específico Por exemplo, nessa situação Tu vai focar mais no treinamento de força máxima Pode ser que tu continue a ganhar massa muscular Principalmente na questão da densidade do meu fibrilar Pode até não alterar tanto o seu tamanho do músculo Mas ele fica mais rígido, mais denso, mais firme Por causa que aumentou a quantidade de proteínas Com tratas que são necessárias para levantar pesos cada vez mais pesados Exemplos que estão aí na tela Que são clássicos de treinos para pessoas intermediárias Objetivando mais determinadas escolhas Método Texas, BioStar 5x5, Medical, entre outros Já avançados O objetivo de um treinamento avançado É pico de desempenho A escolha já foi feita lá no período intermediário Agora, todo o processo de treinamento Deve ser feito com fases ou períodos Que uma fase, ela tem que potencializar a fase seguinte Para maximizar ao máximo O pico de desempenho específico Num momento específico Então aqui nós vamos ter ganho de especialização Aquele ganho, aprimoramento da performance Lá naquele ponto Só com um período curto de tempo O termo pico é auto-explicativo Desempenho específico por um período curto de tempo Exemplos Método Piramidal Método Little Bridge E ciclo de seis semanas Esses métodos aí são mais para pico de desempenho Em força máxima O método piramidal dá para fazer também com força básica Mas normalmente é força máxima, né? Mas assim, aqui eu dei um direcionamento mais geral, assim, nos objetivos Mas no final das contas, cada um é responsável por escolher os seus objetivos maiores E escolher também os métodos para ir em direção a esse objetivo Só que assim, muitas das vezes a gente acaba tendo alguns problemas Nós escolhemos o método, nós escolhemos o objetivo Começamos a entrar no caminho Só que no meio do caminho ali A gente, por exemplo, está indo na força Força máxima Só que aí, de maneira impulsiva, nós vamos para a hipertrofia Supostamente hipertrofia, né? Alguma metodologia de supostamente hipertrofia Só que lá a gente começa a sentir falta da força E aí vai para a força de novo E aí, na força Aí fica com vontade de querer melhorar a aparência de novo E aí vai para o emagrecimento Faz um déficit calórico E aí volta para a força de novo E aí fica aquela coisa horrível E aí se lesiona E aí quando se recupera da lesão Reinicia esse ciclo de novo E vira ali realmente um ciclo vicioso, né? Então a falta de foco Seguir a direção ali Se abster de qualquer distração Vai impedir de ter os melhores ganhos possíveis Então nesse caso, a pessoa que fica toda hora mudando de objetivo Mudando de foco, mudando de direção Acaba não tendo os melhores resultados em absolutamente nada E vai apenas, né? Te trazer decepções Cara, quantas pessoas que tentam fazer isso Acabam passando por isso Entrando nesse ciclo vicioso E que só se te decepcionando com a própria performance Se lesionado Nada está certo Justamente por causa que a pessoa escolheu Seguir o caminho largo Que é cheio de distrações E não seguir o caminho estreito Que é difícil Que muitas vezes é árduo Monótono Mas te faz chegar no objetivo E assim, normalmente Essas distrações Esse caminho largo Ele vai vir de alguns lugares Então é o seguinte A ideia de complexidade antes da hora Que é um vídeo específico Posterior dessa playlist Que é sobre justamente Complexidade antes da hora Barra periodização do treinamento Porque muita gente tem essa ideia Que periodização é para todo mundo Que eu até tenho mudado esse termo Para fasificação É que quanto mais complexo o treinamento Quanto menos tu entender melhor Não necessariamente Impulsividade Que está intimamente ligado Com o que eu acabei de falar A pessoa está numa direção ali E aí ela tem o que ela precisa fazer O que ela tem que fazer Mas tem aquela voz lá no fundo da cabeça Do que ela quer fazer E aí ela se deixa levar Por esse impulso Cai em tentação E aí só colhe desespero Decepção E falta de resultados Outra fonte de distrações Muito forte Atletas famosos avançados Muito pelo advinho das redes sociais Que permite com que esses atletas Se exponham mais Que é uma coisa positiva A questão da interação Entre as pessoas Mas por outro lado Muitas vezes Se nós olhamos o que um determinado atleta Famoso, muito forte Está fazendo E às vezes nós nos deixamos ser contaminados Por aquilo É interessante nós observarmos O que ele está fazendo Mas nós temos que ter consciência Que aquilo lá Que ele está fazendo Seja uma metodologia Seja um determinado exercício É aplicável para a situação dele Naquele momento Não necessariamente Vai ser aplicado para ti E outra coisa Esses atletas famosos Muito fortes Que todo mundo sabe o nome São pessoas que nascem diferente Ed Kwan O maior powerlifter De todos os tempos Na primeira vez Que ele fez deadlift Na vida Ele pegou em torno De 150 a 170 quilos Para para pensar Primeira vez na vida O cara nasceu diferente Então assim Coisas que são aplicáveis a ele Não são aplicáveis Para a imensa maioria de nós Que a imensa maioria de nós Não nasceu com o dom Que o Ed Kwan E outros tem Mas assim Como curiosidade E talvez Se um dia For necessário Alguma ideia Pode ser interessante Mas nós temos que tomar cuidado Para nós não nos Contaminarmos com aquilo E aquilo virar Algum desejo interno De fazer alguma coisa semelhante Então Cuidado com isso Outra forma de distrações Vídeos de métodos Inclusive Aqui do canal Força Estrutural Isso até jogaria Meio contra O canal aqui Mas assim Eu tenho que ser sincero Com vocês Eu trago aqui os métodos Para uma questão De aprendizagem Para saber Algumas ideias Se algum momento Específico For necessário Tu tem ali Alguma opção Mas não necessariamente Tu tem que fazer Esse método Por mais que tu ache interessante Não deixa Se contaminar Então assim Por exemplo Se tu for um cara Que está fazendo Strong Lift Ou Start Change Train Os treinos Para iniciantes E está tendo muito resultado Tu não precisa Se ficar se preocupando Enviar os vídeos aqui De método Texas O método Lillowbridge Que eu postei há pouco Método conjugado West Side Barbell Não é para ti É melhor tu ver vídeos Como por exemplo Vídeos onde eu falo Sobre lidar com problemas De progressão Que isso vai ocorrer Vídeos de análise De exercício Que isso vai ser Sempre útil Para o resto Da sua carreira De treino Então assim Tu pode até ver Esses vídeos De métodos Mais intermediários E avançados Só como curiosidade E se caso Realmente um dia For necessário Ter opção Tanto que Vocês podem observar Que quando eu trago Um método aqui De treino Eu não fico assim Trazendo esses métodos Só de maneira descritiva Eu gosto de trazer Realmente uma análise Os princípios Por trás Daquele método Porque na realidade Os princípios Por trás do método É mais importante Do que a estrutura Do método em si Porque a estrutura Em si Só são as variáveis Que foram ordenadas Ali com base Com a essência Desses princípios Então isso é muito Mais importante Nós observarmos Isso aqui Os princípios É a essência Do negócio E não o resultado Final ali Das variáveis Que são apenas Números Então tome cuidado Com vídeos Falando sobre Métodos de treinamento Inclusive Aqui do canal Eu vou sempre Ser honesto Com vocês Beleza? E mais um motivo De distração Aqui Que talvez seja Um dos mais potentes É o parasita Do bodybuilding Que está intimamente Ligado Com o vídeo Que foi falado Anteriormente Sobre pensar Em grupos musculares Porque nós Em minha maioria De nós Acabamos nos deparando Com essa vida De treino Dentro da metodologia Do bodybuilding Nos interessamos Pelo fisiculturismo Antes Atletas De fisiculturismo Que nos inspiram E tudo mais Maravilha E aí nós Acabamos nos apegando A ideia A metodologia E tudo mais E aí Mesmo quando nós Amadurecemos E vamos Para a parte da força Ainda fica Alguns resquícios E aí muitas das vezes Que tu olha Para um programa De treino básico Simples E tu quer ficar Lhe adicionando Mais exercício Mais séries Mais repetições Exercícios mais isolados Vamos dizer assim É ali o parasita Do bodybuilding Te atazanando Falando ali Na tua cabeça Querendo te controlar É complicado Mas assim Toma cuidado Com isso também Travamento de força Travamento de força Bodybuilding Bodybuilding Outro ponto Pesquisas acadêmicas Assim Eu tenho que dizer Que a imensa maioria Das pesquisas Acadêmicas Relacionadas A treinamento De força São bem decepcionantes Infelizmente Infelizmente É bem decepcionante Mesmo Principalmente A aplicação De alguns protocolos Que eles chamam De treinamento De força Por exemplo Recentemente Eu estava vendo Um artigo De Desse ano De 2023 No mínimo De 2022 Que conclui O líquido Travamento De força É muito bom Para pessoas Que tem hipertensão Pelo efeito Hipotensivo Crônico A longo prazo Isso aí é uma coisa Até meio óbvia Mas o protocolo Que eles usaram Foi treino Duas vezes na semana Olhos e exercícios Cadeira extensora Mesa Ou cadeira flexora Elevação frontal E supino máquina Chamaram isso Travamento de força É complicado Né cara Uma estrutura dessa É beleza Então toma cuidado Com essa parte De pesquisas acadêmicas Por causa que Muitos dos pesquisadores Hoje Estão mais interessados Apenas em titulação Do que realmente Contribuir com a ciência Com a área de estudo Sobre trámas de força Você vai encontrar Sim bons pesquisadores Mas normalmente São os pesquisadores Mais antigos Que tem uma outra mentalidade Relacionado a pesquisas Realmente querem Contribuir com Com a ciência Tipo a geração Do Dr. Mark Stone Continuando Outro ponto de distração Adicionar coisas A programas básicos Por exemplo Strong Lift Ou Starship Spring As pessoas Ficam querendo Ficar adicionando Um monte de coisa Adicionando um monte de exercícios Mais séries Mais repetições Está tudo ligado Com o que foi falado Anteriormente O programa básico Ele existe Justamente Para criar Uma fundamentação Construir a casa Na rocha Criar uma base Sólida A gente pode Olhar também Assim Como a questão De Uma ótica De A dose mínima Efetiva Para tu ter Uma margem Que se caso Se o corpo Pedir Alguma coisa a mais Tu tem uma margem Para adicionar Entendeu Tu está adicionando Não porque tu quer Por desejo Impulsivo Ou por influência De atletas Famosos Ou mesmo de vídeos Aqui do canal Mas sim Por causa Que teu corpo Está pedindo Então Os programas básicos São básicos Também para isso E o último aqui Falta de entendimento Que existe tempo Para tudo Continuando o exemplo Está fazendo strong lift Ou starting strength E aí tu está pensando Em periodização Cara Não precisa se preocupar Se preocupa em Focar Em fazer o melhor Em desfrutar E tirar o melhor Desse programa Simples Básico Para que depois Tu caia nos programas Intermediários Que ali vai ser um embrião De periodização Embrião De complexidade Ao tempo Para isso Que vai te levar Realmente Para treinos Mais complexos Eu estou usando Esse exemplo Que muitas vezes Assim As pessoas Acabam fazendo Um treino mais básico Treino mais simples Mas estão pensando Lá no treino Mais complexo Não Foca Se dedica Em fazer o seu melhor Em tirar o máximo Do que tu está fazendo Hoje O amanhã É o amanhã Nós vamos fazer O que precisar De ser feito Mas nesse momento É Focar Se concentrar Naquilo que tu está Fazendo agora Esquece O depois Faça a coisa Bem feita Agora Para lá na frente Tu fazer a coisa Bem feita Também Se tu não consegue Fazer uma coisa Bem feita Agora Tu acha Que tu vai fazer Depois Não vai Não Então é isso aí Pessoal Esse foi o vídeo De hoje Espero Espero que tenham gostado Se gostaram Deixe o like Se inscreva E compartilhe No próximo vídeo Vamos falar aqui Sobre o erro De progressão exagerada Então não perca O próximo vídeo Aqui Nossa série Erros comuns No tráfego de força Então fiquem com Deus E sempre Absolutamente sempre Seja esforço Tudo o que fizeres E até a próxima Valeu E até a próxima